Hoje está a ser um dia muito estressante. Parado, na ponta conclusão, vou buscar um carro de treinamento de trabalho. Estou um bocadinho mais desafiante para mim, mas eu acho que eu tenho sido muito bem. Eu tenho ficado cada vez mais surpreendida para mim. Olá, olá meus amores e bem-vindos a mais um Vlogmas. Hoje está a ser um dia muito estressante. Eu não dormi nada ontem a saber o meu dia de hoje, porque ainda tenho algumas coisas para acabar antes de ir de férias. E tenho que admitir que iso fazer Vlogmas todos os dias e vejo-me todos os dias. Estou um bocadinho já cansada e estressada. Eu gostei muito de fazer e ainda não falhei e espero não falhar até o fim. Mas para o ano tenho a certeza que não vou fazer, porque sempre tornei o meu Natal um bocadinho estressante. E sinto que ele passou a voar devido a este tudo. Portanto, desfrutem deste Vlogmas, porque sem dúvida que vai ser o último Vlogmas, malta. Já aqui estou em Lisboa. No entanto, o restaurante onde disseram para irmos fazer brunch, almoço, sobra meio-dia. Não se viu em condições dessa questão. E meio-dia já é tarde, falta uma hora até o meio-dia. Portanto, nós queríamos estar desprezadas. Pelo menos eu queria estar desprezadas por volta do meio-dia e meia, para voltar para casa, para continuar a gravar. Portanto, vamos ver uma outra alternativa, por onde podíamos ir. Nós até íamos ao Selva. E estou-me a ligar. Dois segundos. Malta, então, se agora de casa, entretanto, não consegui dizer nada porque eu acabei por ficar por casa a editar, eu até desmarquei o meu tratamento capilar e graças a Deus que o fiz, porque eu estava estafadinha de trabalho. E eles são sempre excelentes e foram super compreensivos. Então, agora vou a correr para ir dar aulas. Também são as minhas últimas aulas para dar. Amanhã vai ser o meu último dia a gravar vlog e fico oficialmente de férias. Assim, mais ou menos, no final do dia. Porque depois, de certeza, que vão ficar por editar um vlog e ir para aí duas realsmas. Mas vou tentar fazer isso tudo no caminho para lá, para ficar oficialmente de férias, malta. Portanto, vou agora entrar no carreto. Até já. E vocês já vão ver com as minhas alunas. Malta, está, trânsito, parado, na ponta de conclusão. Vou buscar um bocado atrasada de trabalho. Olha só o peixe de trânsito. Ah, que sécate, tens de ficar atrasada. Deve-me dar 5 minutos de atraso. Eu gosto sempre de ligar o GPS para perceber. Ok, o plano obviamente não é melhor. Vocês estão aqui literalmente em cima do meu carro. Mas pensei, podemos conversar um bocadinho. Enquanto eu estou parada no trânsito, não é malta? Portanto, vou agora dar aulinhas. Já sei se já tinha pedido. Eu vou dar aulas de pop dance e de balé. Eu antigamente era aquela pessoa que dizia, eu nunca vou dançar hip-hop sem pop dance na vida. Apesar de ter tido isso na minha formação, disse sempre que nunca ia dar essas aulas. Porque não é um estilo ou uma modalidade que eu me sinto mais confortável. A modalidade que eu me sinto mesmo mais confortável é dança contemporânea. Vocês sabem disso. E pronto. E a seguir a isso é balé. Que foi o que eu tive em intensivo durante 10 anos a estudar. E pronto. Mas como eu tive isso, eu tenho as bases de pop dance e hip-hop, digamos assim. E quando eu entrei agora para a dance spot, se dá um professor para essa área e não para a área do contemporâneo. O que me deixou bastante triste na altura, mas aceitei porque também queria entrar dentro de núcleos das escolas de dança em Lisboa. Na altura, quando eu estava à procura de trabalho. E as redes sociais não faziam uma grande parte da minha vida nessa altura. Eu ainda tinha acabado de começar e queria alguma coisa mais estável e obviamente queria dar aulas na minha área, não é? E pronto. E tem sido um desafio. Tenho-me apercebido cada vez mais o quanto eu demoro mais tempo a fazer fotografias de hip-hop, hip-hop dance do que balé contemporâneo. Porque simplesmente balé contemporâneo, como foi uma coisa que eu dancei todos os dias, eu tenho muito mais esse material dentro da minha cabeça. Enquanto pampo dance e hip-hop eu tenho que fazer as pesquisas, tenho que me recordar do que é que eu dei, então torce um bocadinho mais desafiante para mim. Mas eu acho que eu tenho sido muito bem, tenho ficado cada vez mais surpreendida comigo mesma. O trânsito está mesmo péssimo. Vejam só, malta. Posso mostrar um instantinho. Olha só como isto está. Está péssimo. Que seca. Vou mesmo ficar atrasadíssima à aula. Ai, meu Deus. Acho que vou mandar novamente uma mensagem à Bia. Ai, vocês vão a cair, mas o trânsito começou a dar um bocado. Ok. Acho que vou mandar novamente outra mensagem à Bia. Acho que até vou tirar uma fotografia para ela ver que isto não está fácil hoje. Que seca. Então que a bocado dizia que eu ia chegar 5 minutos atrasada. Já está aqui a dizer que eu vou chegar 10 minutos atrasada para dar aula, a minha primeira aula. Eu detesto de chegar atrasada. Aliás, eu gosto sempre de chegar antes da hora de eu dar aula. Eu sempre disse que tu não chegas à hora que tens que lá estar. Tu tens de chegar sempre no mínimo, dos mínimos, 5 minutos antes. Sempre foi o meu lema. Sempre fui assim. Então, principalmente quando são novos trabalhos, eu até chego tipo 15 minutos mais cedo. Aliás, uma vez. Olha, aqui para a Dance Spot, a primeira vez que eu vim dar aulas para a Dance Spot, eu chequei mesmo em cima da hora. Eles até me ligaram a primeira vez. E eu chequei 20 minutos mais cedo. Mas como eu não conhecia a zona, eu não sabia onde é que podia estacionar, não conhecia nada. Então, eu demorei 20 minutos a arranjar o lugar. Malta, como é normal? Vocês já sabem que eu nunca me despeço dos vídeos. Mas pronto, venho aqui despedir-me. Já estou em Gouba, entretanto. Já estamos quase no Natal. É dia 23, malta. Como assim? Mas pronto, olha. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E isto foi oficialmente o penúltimo vídeo antes do Vlogmas acabar. Portanto, aproveitem este vídeo. Aproveitem os outros anteriores. E vemo-nos amanhã no último Vlogmas. Tchau!